Focke do teu grelho, foke do teu grelho, frソke do teu grelho Peraí, peraí, pô É mais uma Michel bolado vai Ela viaja nos moleques que é todo tatuado Trajadão de se uei e o bigode de fastado Entra dentro do meu carro, pois a noite é no motel Vou foder com a xarequinha, aqui dentro do motel Vou foder com a xarequinha, aqui dentro do motel O melhor aqui do bônico só fuma no bar Esse é o barulho, então não é de desespero Chama-se a mina de filha da puta, 4 meses ela não tá acessando Esse é o barulho, então não é de desespero É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque, poque Ela viaja nos moleque Que é todo tatuado Pra jadão de siu ei E o bigode disfarçado Entra dentro do meu carro Hoje a noite é no motel Vou fudê tua xerequinha Aqui dentro do motel Vou fudê tua xerequinha Aqui dentro do motel Aqui dentro do motel O melhor, o melhor, o melhor do pal Que só fuma no bar Esse é o barulho, então não é de desespero Chama-se a mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com o tesão Esse é o barulho, então não é de desespero É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque no teu pelo É poque, poque no teu pelo É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque, poque